Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, hein? Fica bem sequinha, gente, ó, frutadinha, batata doce, comendo as batatas doces, e vou, ó, como tá ventando, tá bem frio aqui, viu, gente? Aqui no sul tá bem frio, aquele ventinho furgelado, né? Mas a gente tá acostumado, pra gente tá tão frio, mas pras pessoas tá bem frio. É gostosa, quem ama batata doce? Um cafezinho, né? Cafezinho já. E vou comer um pedacinho de pão, né? Pão de milho, só. Vou fazer um almoço bem correndo, já coloquei roupa na máquina lá, né, já, pra lavar, e vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Vou no centro, vou levar meus resultados no exame, né, do ceito que eu fiz, e vou levar vocês junto comigo, né? Uma vez no ano eu faço um check-up de tudo. Já fiz do oi, já fiz das mãos, dos pés, já fiz tudo, né, gente? E agora, finalizando, chega de exame, né? Chega. Nós precisamos fazer um check-up, né? Em dois, dois anos tem que fazer um check-up. Mas eu faço todo ano, por causa que, pra me ver os olhos, eu tenho um cício pra me ver cício do seio, eu tenho um mioma meio pequenininho, eu faço. Esse mioma me acompanha desde quando eu gravidei com a minha filha. De nove anos esse mioma tá aqui, gente. Pequenininho, ele não cresce muito. E vou mostrar alguma coisa pra você. Vou mostrar meu almoço rapidinho que eu tô fazendo aí, fazer um chuchu, uma linguiça, refogadinha, enfim. Tem coisa bem rápida mesmo, tá bom? Então fica aí, vamos ver algumas coisas aqui, né, um blog pra vocês aí, tá bom? Grande beijo a todos os inscritos, e os que estão chegando, seja sempre bem-vindo no canal Dica da Lua. Não se esqueça do like, viu? Que o like é pra fortalecer o canal, tá bom? Beijo, beijo em coração. Sinta-se todos abraçados. E tenha uma excelente semana abençoada. Então, meus amores, aqui é chuchu, né? Futei bem fritadinho a linguiça, e agora joguei o chuchu. Fica uma delícia, fica refogadinho aqui, viu? Ó. E o chuchu. Ó, quem gosta de chuchu aí? Refogadinho. Aí vou mostrar a farofinha aqui, que a minha filha fez aqui, ó. Tá aí no canal, viu? Farofa de banana. Vai bacon, frita o bacon bem fritadinho. Depois vocês colocam a banana. Dá um temperadinho aos seus gostos aí, hein? Aí joga a farinha de mandioca, viu? Ó, fica muito bom essa farofa. Perfeito. E aí E aí O que é isso? Tô com a caminhada, fazer caminhada Tá precinho, gente, hoje aqui Tá um clima agradável Entramos maio com clima já de frio Gente do céu, tá muito frio Coloquei uma blusa, não dá pra andar não Sem blusa, muito frio Então, meus amores, voltando aqui, né, cheguei Cheguei toda descabelada, né, porque, gente, não dá nem pra segurar o celular pra filmar Muito vento, 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 vento Não tá tão frio, é o vento, vento Sabe, a gente começa a andar, se precisar de vontade, tirar a blusa Depois para, assim, já tá frio de novo Maio entrou, né, pra ajudar o dia mesmo Enfim Então, já tudo ok, né, chega de médico Fiz todos os exames Graças a Deus, tá tudo devido o lugar, né Tudo certo, né Nada de, pra ficar preocupada, né O mioma tá lá, né Tá lá, como eu falei pra vocês, né Tá quietinho lá, tá bonitinho Não tá desenvolvendo muito Deixa lá Tudo ok, nada que me impedidique Nada Então, e... O sei também tá tudo ok Ela passou de novo, né É tipo um remédio pra três meses, né Enfim Aí eu tomo, né Pra desinchar um pouco Pra parar as dores que eu sinto, assim Na mama, né Enfim Mas nada de grávida Nada Nada pra se preocupar, né E é isso aí Então Espero que vocês tenham gostado, né Não filmei lá Não falei pra vocês Tava muito frio Não dá nem pra segurar o celular Tá muito frio Falei também Ela é calorenta Mas mesmo tempo Tava com frio Mas a gente fez uma coisa Vamos ir pra casa Vamos embora Só tomamos um cafezinho mesmo E ir lá E comer uma coxinha E viramos embora Então Foi isso que eu não mostrei Nada com a coisa pra vocês, né Então, meus amores Eu tomei banho Eu lavei o cabelo Né Porque eu cheguei igual Descabelada Gente, tá muito vento Ai, eu tô morrendo de frio Meu Deus do céu E tá Hoje eu vou fazer uma sopa aqui Vê, gente Não vou mostrar bem o apertado Pra vocês Porque Né Eu tô com fome, né E tenho que fazer meio rápido A torna aqui também, né E Vou fazer uma sopa Vou cozinhar a mandioca, né E depois cozidinha ela Eu vou bater um pouco Ela não fica dorme Fica aquele caldo Assim, né E Vou colocar um As coxas de frango Tudo que é de frango Vai ser uma sopa boa Vai bem uma sopa, né Gente Com esse friozinho, né E aqui não é forrado Mas faz um barulho E a gente Aquele vento É fácil, né, gente Quem mora no sul E sabe, né Diz que hoje chegou 5 graus Mas eu não acordei cedo, não Né Em vista, né 5 da manhã Meu esposo corta 5 da manhã Não acordei tão cedo, assim, né Mas Deu 5 graus